O novo espaço está equipado de série com um conjunto de enchimento e reparação de pneus. O conjunto de ferramentas está localizado por baixo do espaço para os pés do passageiro direito da segunda fila. Este conjunto não inclui o macaco. É disponibilizada como opção uma roda subsalente do tipo uso limitado situada por baixo do veículo. A partir do porta-bagagens e para veículos equipados com amplificador Bose. Desaperte os três parafusos de fixação e afaste o amplificador para aceder ao mecanismo. Eleva-a alcatifa e extraia o obturador. Utilize apenas a chave de rodas para desenrolar o cabo de fixação. A partir do exterior do veículo, coloque a roda na vertical e passe o cabo e o suporte através da jante para libertar a roda. A caixa de fusíveis do bitáculo está situada no lado esquerdo do painel de bordo. Para aceder à mesma, extraia a tampa de acesso da caixa de fusíveis. A partir do exterior do pecado está no lado esquerdo. A partir do exterior do pecado está no lado esquerdo. A partir do exterior do exterior do exterior do exterior do exterior. A partir do exterior do exterior. A partir 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 do exterior. Obrigado.